Música Olha, 2019 foi um ano de muito trabalho e de muitos desafios também. Novo governo, novo parlamento, momento de concertação nacional, de reconciliação do eleitor com os seus representantes. As pessoas que estão em casa precisam olhar para quem está na política, seja no parlamento, seja no executivo, e se sentir representado. Para isso, as ações precisam ter mais transparência e estar mais conectadas às realidades das pessoas. 2020 precisa ser um ano de retomada do crescimento econômico do país. O país precisa voltar a gerar emprego, renda, oportunidade para as pessoas, gerar tranquilidade, esperança para as pessoas. E a gente espera que, com o trabalho de todos aqui, com a confiança das pessoas em casa, a gente possa dar ao Brasil um novo tempo. Um tempo de oportunidade e progresso.